Música Oi amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que sim Gente, hoje esse vídeo vai ser aqui dentro do banheiro mesmo Por que vai ser dentro do banheiro? Vamos ver se você sabe me responder Vai ser dentro do banheiro porque hoje é o vídeo da decoração do meu banheiro No último vídeo eu mostrei pra vocês as coisinhas que eu tinha comprado lá no shopping do último vlog também E aí eu vim agora mostrar pra vocês a decoração desse banheiro Então quem viu o meu último vídeo vai perceber que eu estou com a mesma roupa, com a mesma cara, com o mesmo ador Por que gente? Aproveitei o mesmo dia e fiz esses dois vídeos pra vocês Porque a gente ainda não é... não é rica né gente? Então a gente não tem roupa assim pra ostentar ainda não Então vamos lá Vocês podem perceber aqui que já tem uma furadeira ali Porque a gente vai fazer essa arte juntinhos aqui, tá bom? No nosso canal Então gente, se você quer ver aí já como é que vai ficar esse banheiro, o que vai ser, como que eu vou decorar É só continuar assistindo esse vídeo até o final E outra coisa, você não vai esquecer de clicar no gostei, curtir bastante Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos, tá bom? E outra coisa gente, vou pedir pra vocês, comentem embaixo Vão comentar, vão interagir, me falam o que vocês acharam dessa decoração Se vocês gostariam que... acharia melhor eu colocar outra coisa em outro lugar Vamos... vamos conversar aqui, vamos dialogar pessoal Tá bom? Então vamos lá Eu vou precisar da ajuda do meu esposo pra furar Porque a gente vai colar, grudar umas coisas aí na parede E eu gente, uma negação né querido, isso aí é serviço de homem mesmo Então vamos lá gente pro vídeo e... bora Gente, deixa eu só mostrar pra vocês a situação, né, que está meu banheiro neste momento Ah, um banheiro sem frio, sem alegria, sem nada nessa vida Né, que vocês podem ver Então tá assim, tá com esse joguinho Aqui em cima eu deixo... é... esse copinho aqui que eu fiz também com essas florzinhas Essas velas As toalhinhas E está assim, o banheiro, o cestinho fica ali Assim está neste momento Vocês vão ver como vai ficar no final, tá bom? Então vamos começar Então, como meu esposo é muito melhor de medida e muito melhor de ângulo, muito melhor de tudo do que eu né gente Que eu não tenho noção de nada A pessoa faz tudo tolto Então eu pedi pra ele me ajudar Aí ele vai marcar aí, fazer a marcação Da onde eu quero colocar os nichos E da onde... é... também vou colocar a casinha aqui Aquela vai ficar no meio Então primeiro, gente, é isso aí que vocês fazem, viu gente Não vai sair metendo as caras E furando tudo que é buraco dentro do banheiro não, viu Então ele fez a marcação certinho da onde Que a gente vai tá furando como a franja Bom, bom Bom, o que que você vai fazer? Isso aqui é pra não sujar o seu banheiro, tá bom? É pra não sujar o banheiro, sim? Isso Gente, truque pra vocês Dica pra não sujar o banheiro Porque ele tá com muita dó de mim Porque eu vou ter que limpar esse banheiro de novo E... Colocou uma fita Uma sacola Ele colocou uma sacola Colocou a fita Pra cair a sujeirinha dentro da sacolinha Olha que maravilha, gente Dica maravilhosa pra vocês, hein Já anota aí Anota Gente, nós estamos torcendo Para que não venhamos furar Um cano Oi Hum, é que funcionou, querida Ó Você corta esse final aí, tá? Maravilha Gente, a gente tá com medo danado, meu Deus Porque se tiver A gente não tem noção Aonde passa o cano, né? Na verdade a gente sabe que esse passa reto Mas Se tem outros Pra cá a gente não sabe Eis a questão Torcemos E agradecemos ao Senhor Se não estourar nenhum cano Em nome de Jesus Que a gente não tá podendo Então vamos para o próximo E aí Música Gente, já furamos tudo, então vamos lá para uma dica para vocês. Fala, amor. Aqui, ó. Coloca o parafuso dentro junto com a chave. Temos os dois juntos. Isso aqui é para quem não tem a chave imantada. E aí você consegue. Estou certinho lá no furinho e no buraco. Tá bom? Olha, gente, dica para vocês. A gente precisa se mover. Assim não fica saindo o prego do... O parafuso. O parafuso do... Está vendo como eu entendo tudo? Entendeu? Não aperta tudo. Para você pôr a outra, tá? Certo, amém, gente. Estão tudo grudadinho, bonitinho. Amor, furou ali. Furou aqui também. Para ir de pôr o quadrinho. Que eu vou pôr nessa parede perto do acendedor. Agora a parte do marido foi, né? Agora vem com a gente, né, gente? Então vamos lá, gente. Para vocês verem como é que eu irei fazer. Então, pessoas, vamos começar tirando tudo isso aqui, né? Que não vai pertencer mais. Então eu vou tirar tudo e mostro para vocês. 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 Passei um paninho no chão e passei o produtinho no espelho. Ficou bem limpinho ali, limpei. Gente, não sujou muito. Então super aprovado, viu? A dica lá da sacolinha. Não sujou. E aí eu só passei um paninho. O chão eu passei o produto direto mesmo porque o banheiro está limpo. Eu lavei... Faz dois dias que eu lavei. Então está limpinho. Somente mesmo tirar a poeira do que... O que deu de poeira da furadeira, tá bom? Então passei o paninho ali, passei aqui em cima, passei aqui e passei no chão. Agora vamos começar a decorar. Já ficou uma fofura aquilo ali, então vamos lá. E aí eu passei um paninho no chão. E aí eu passei um paninho no chão. Então pessoal, vocês vão ficar agora com o tour agora pelo banheiro. Como ficou a decoração. E aí eu já quero dizer pra vocês, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esquece de curtir, de se inscrever. E outra coisa, se você ainda não viu o último vídeo que foi onde as lojas que eu comprei essas coisas, os preços, tudo certinho. Eu vou deixar o card aqui em cima e vocês vão clicar nele e vai lá ver o vídeo, tá bom? Dos preços e tudo mais, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fica aí com o tour pelo banheiro. Tchau. 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 Tchau.